Deixa eu deixar assim. A gente tá aqui, vamos lá, começando. Tá filmando. Tá filmando, tá pronto. Aí vem aqui, coloca no ingeste, fez o ingeste. Certo. Depois que terminou o ingeste, aí vem aqui no connection, aí você vem no check do filme e aí você localiza onde o filme parou. Aí é por sequência, de A a Z, entendeu? Aí o filme tá localizado aqui. Certo, beleza. Aí você seleciona em cima e dá play. Certo, mas tu não consegue avançar. Não, aí primeiro eu tenho que dar play, pra depois eu vir nessa aqui. Na aba controladora. E agora aqui se eu dar stop, aí eu tenho que decidir qual parte que eu vou avançar, colocar se é um minuto, uma hora, trinta segundos, entendeu? Tu avança baseado no tempo, né? É. Então assim, aí no caso, quantos minutos vai querer que eu avance? Avança trinta segundos. Trinta segundos? Tá. Eu venho e seleciono aqui. Acho que é uns trinta segundos aquela cartela, né? Trinta segundos. Eu ok? Dez. E agora já tá localizado aqui, ó, trinta segundos, e vai começar. Vamos ver se é espelho. E aí vai começar a gravar o playzinho demais. Avança, peraí. Para e não parar. Para e agora um pouco. Um metro e um segundo. Um metro e um metro e um metro. E aí vai começar a gravar.